O cultivo do milho é uma atividade extremamente importante para o Rio Grande do Sul. Além de ser utilizado na alimentação humana, é amplamente utilizado na cadeia produtiva da carne, como parte indispensável na oferta de energia para o engorde dos animais. Nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro, foi realizada a 11ª abertura oficial da colheita do milho, na agropecuária Canoa Mirim, no município de Santa Vitória do Palmar. O evento contou com mais de 400 participantes que puderam avaliar diversos serviços e tecnologias disponibilizadas no local. Nós estamos referendando uma tecnologia que já foi desenvolvida pela Embrapa e a EMATER faz a difusão disso, que contribui nisso, que ele é o sistema sul-camalhão, que nos possibilita ter uma drenagem ou uma irrigação muito eficiente. Isso é comprovado que o ano passado nós tivemos um ano de laninha, ou seja, pouca água, e o sistema foi eficiente. Nesse ano, o ano deu ninho, nós temos também o sistema eficiente. Então, aqui vem a comprovação daquilo que a ciência trabalha e a EMATER contribui em levar essa tecnologia para o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, estima-se uma produção de 5,3 milhões de toneladas de milho, 44% a mais que a safra anterior, que terminou em 3,7 milhões de toneladas. Nesse ano, nós temos mais de 800 mil hectares de milho implantados. Um ano que teve uma dificuldade em relação à condição climática, que nós não tínhamos esse conhecimento do excesso de chuva. E aí nós tivemos todas as dificuldades em relação à própria polinização, a questão da fertilização, pela lixiviação, que perdemos fertilizantes. Então, nós tivemos cigarrinho. Então, nós tivemos uma dificuldade bastante grande. E a safra, ela vem com, apresentou no começo uma severa dificuldade. Com o passar da safra, vem melhorando. E hoje, nós temos cerca de 60% da área acolhida. E temos uma boa expectativa no terço final da safra, que possa compensar as perdas de milho. Então, nós estamos fazendo ainda esse levantamento dos números para ser o mais assertivo possível naquilo que é o resultado da safra de milho. Rui no começo, agora melhorando. E temos uma boa expectativa agora para o final. Então, temos uma média aí que possa dar uma safra mais adequada para o estado do Rio Grande do Sul.